Isso inclui os bergolianos, estão todos a caminho do inferno, porque eles já são convertidos ao diabo. Tem, inclusive, esse indivíduo lá no Vaticano e convocou o mês inteiro de oração, justamente de maio, para o fim da pandemia hipócrita. Mas já está sendo avisado que terá uma nova pandemia para o segundo semestre. Devocionário do Sagrado Coração Devocionário do Sagrado Coração com orações, novenas e também vem com o detente. O detente, ou o bentinho, é um poderoso sacramental que protege, na luta contra a peste, doenças, tentações e perigos. O detente também é chamado de bentinho, porque o Papa Pio IX o abençoou. E disse que todos os detentes recebem a mesma bênção sem ser necessário que um padre abençoe de novo. O Papa Pio IX disse que Satanás não poderá causar nenhum mal a quem traz o detente. Use com fé e alcance a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos dois modelos, um para colocar no pescoço e outro para colocar na carteira, na bolsa ou em casa. Adquira com frete grátis na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está na descrição do vídeo. Bergolianos já estão julgados. O príncipe desse mundo já está julgado e condenado. O filho do demônio, o anticristo, também já está julgado e condenado. Todos que estão junto com eles nesse conluio diabólico que eles armaram no mundo, também estão julgados e condenados. Isso inclui os bergolianos. Estão todos a caminho do inferno. Daí você pode me dizer, mas se a pessoa se arrepender e se converter? Certo, sempre existe essa possibilidade. Mas no caso deles, essa possibilidade é ínfima, é minúscula, infinitesimal, quase nula, porque eles já são convertidos ao diabo e fazem as obras do seu pai infernal. São os impenitentes finais. Até o final, um erro sem arrependimento nenhum pelos maus atos que estão fazendo no mundo. A justiça de Deus é santa e é infalível. Todo aquele que se junta com o demônio contra os filhos de Deus será condenado ao inferno. Todo aquele que invadiu os templos de Deus e profanou sua casa já está com os pés no inferno. Todo aquele que não é fiel a Deus não poderá entrar no reino do céu. Por isso, apreste sua conversão. Mude de vida ainda hoje. Seja obediente a nosso Senhor. Faça tudo o que Ele nos diz no Evangelho. Por isso, leia o Evangelho todos os dias e obedeça o Senhor. Saiba que será um caminho difícil. E Jesus mesmo nos disse isso. Mas é um caminho possível a todos que têm fé, a todos que se esforçarem. Nesse caminho não estamos sozinhos. Porque Jesus, antes de subir aos céus, prometeu que enviaria o Espírito Santo Consolador. Por isso, reze todos os dias ao Espírito Santo. Especialmente antes de ler as Sagradas Escrituras. Peça ao Espírito Santo que abra a sua inteligência. Para que você possa entender o que Jesus quer de você. Reze o Terço e peça a ajuda de Nossa Senhora para que você possa viver conforme a vontade de Jesus. Peça ao seu anjo da guarda todos os dias. Que lhe proteja, lhe guarde e ajude. Mude de vida enquanto há tempo. O reinado do anticristo já começou e logo ele reinará plenamente. Serão tempos de muita dor e perseguição. Por isso, precisamos estar firmes na fé, na oração e na conversão para podermos suportar tudo o que virá. Não se engane com as pausas que o anticristo está nos dando. Não se engane com esse tempinho que ele está dando para tirar a pressão. Você que cozinha, você que tem aquela panela de pressão e faz o feijão. Sabe que tem hora que tem que tirar um pouco da pressão. Aquela válvula é para tirar a pressão. É isso que ele faz. Começa a ir no mundo, todo mundo se revoltar contra a ditadura da saúde que se estabeleceu. Foi estabelecida no mundo inteiro. E eles então dão uma maneiradinha. Parece que vai voltar ao normal, não se engane. Isso não vai mais acontecer. Nós estamos caminhando para o reino pleno do anticristo. Então não se iluda. Continue em oração. Porque o esquema é justamente esse. Confundir você. Confundir a verdadeira igreja para parar de rezar. Agora já resolveu, já rezei e fui atendido. Tem inclusive esse indivíduo lá no Vaticano que convocou o mês inteiro de oração, justamente de maio, para o fim da pandemia. Hipócrita. Falso profeta junto com o anticristo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. No mundo inteiro, eu acompanho todos os jornais todos os dias, o mundo inteiro está acontecendo igual aqui no Brasil. Está maneirando, está se abrindo, entre aspas. Estão tirando a pressão. Mas já está sendo avisado que terá uma nova pandemia para o segundo semestre. Não se engane. Nunca mais voltará ao que era. Porque o reino do anticristo é outro. É o reino da ditadura. É o reino que você fica preso em casa, levado para campos de concentração. E se você não tiver a marca da besta na testa e no pulso, você não vai comprar na mão. Não vai comprar. Não vai vender. Vai passar fome. Esse aí é o reino do anticristo. Já está se estabelecendo. Não se engane com essas falsas pás que o anticristo nos dá. A falsa paz que o demônio tem nos oferecido. Isso é só para enganar as pessoas. Já já começa tudo de novo. E vai ser muito pior. Quando o anticristo governar totalmente, será um tempo de grande aflição. Mas nós, católicos verdadeiros, nos alegraremos então. Porque nós sabemos que tudo isso só mostra que o Senhor está voltando. Está às portas no final desses tempos do apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado. Ajude este canal. Colabore conosco para que o nosso trabalho continue. Você tem várias formas de nos ajudar. Aqui embaixo do vídeo existe um botão chamado Seja Membro. Clique e faça parte do nosso canal. Também, na parte da descrição do vídeo, você tem várias formas de doação que você pode nos ajudar. Tem a doação única e tem várias doações mensais que você pode estar colaborando com a gente também. Além disso, quando você adquire algum produto da loja TV Nacional de Fátima, que também está na descrição do vídeo, ou da nossa livraria, você ajuda o nosso canal a continuar. Nós temos muitas despesas, muitos equipamentos ainda que precisam ser trocados. Muita coisa aqui para fazer, para melhorar cada vez mais para você. Então ajude o nosso trabalho a continuar. Deus lhe abençoe.